Minha filha aqui colhendo as moras e cantando, ó, louvando a Deus, ó, assim, tá colhendo as moras e louvando a Deus, ó, assim, ela gosta de louvar a Deus, ó, tá vendo, é assim, ela gosta de louvar a Deus, que Deus abençoe cada um de nós, dê todos um bom dia, com alegria, tô aqui fazendo um videozinho e o meu marido tá ali na horta, tá lá na horta, colhendo machixe, porque ele não deixou fazer vídeo dele, não, falou que não tá ganhando nada, não, pra tá fazendo vídeo dele, ó, tá vendo que ele quer ganhar, se ele não ganhar, ele não quer fazer vídeo, não, ele é assim, ó, olha lá, olha lá, se escondendo pra não fazer vídeo dele, ó, tem que dar zoom pra poder fazer vídeo dele, que ele não deixa, é assim, às vezes eu não perco fazer vídeo aqui por causa dele, porque ele quer ter que colher as coisas, quer fazer comida, aí eu não mostro meu dia a dia por causa disso, gente, vocês sabem porque é, né?